Pessoal, olha, é o seguinte, a VTube tá acreditando que o paredão é falso, na verdade, acho que todo mundo da casa já tá tendo essa suspeita, o próprio Arthur, ele acredita que é o paredão falso, e a gente vai ver o vídeo onde a VTube meio que dá risada da eliminação da Thais, tá certo? Ela meio que deu um ar de riso, porém, ela falou, ah, eu não vou gastar lágrima à toa e tal, vou gastar lágrima verdadeira e fez assim. Vamos assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, se puder me segue no Insta, primeiro link da descrição, beleza? Simbora, vamos ver isso aqui. Antes de tudo, vamos mostrar o vídeo aqui pra vocês que a Stories da Thais passou no telão e aí a VTube correu pra ver, vamos lá. Agora se liga nessa parte aqui do vídeo, que ela meio que dá risada, assim, da situação, entende? Você falou assim pra mim, quando acabar o paredão, eu vou falar pra você que você gastou lágrima à toa, não gastei não, gastei não, gastei não, gastei não, gastei não. Errou! Ou não, eu tô achando ainda que o paredão é falso. Vocês viram como, sei lá, ela deu uma risadinha aí, não gastei não, eu não sei, eu não sei. Pra mim, para mim, é estranho, sou estranho, caiu numa maldade ali com a situação, acredito eu, posso estar errado. Quero que você deixe os comentários aí, Rafa tá doido? Rafa tá falando não, tá crucificando muita mina, Rafa, para com isso aí. Ou se não, é só falar, Rafa, sei lá, acho que caiu estranho mesmo o jeito dela de fazer um sopro de riso antes do, ou depois de falar da amiga. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, a gente volta mais tarde com mais vídeos. Se puder, me segue no Insta, primeiro link da descrição, tô te esperando lá. É nóis!